Pessoal, aqui tem uma raridade aqui, tá? Uma Signus SA3 Deu entrada como defeito no canal Porém, a gente testou, tá funcionando o canal Mas, tem que fazer uma revisão O tenciômetro aqui tá solto, mas tá funcionando Por incrível que pareça Uma potência que é original ainda Nunca foi reparada, viu? Tô olhando aqui, hein? Os transistores, o A1633, dá RCA ainda Se dá pra dar um RCA Tem que fazer uma revisão, né? Passa térmica, porque nunca foi mexida A potência é antiga Ó, e o 4278 RCA também Tive aqui que até não tá muito sujo Né? E as placas também, geralmente pegam essas potências Placa e tá tudo regaçado, né? Essa aqui não, ó Eu não vi Reparo aqui nela, não Ó, dá um zoom aqui, ó Eu não Eu não vi sinal de solda O outro lado também, ó Eu acho que é a primeira que eu pego Que nunca foi feita nenhuma manutenção corretiva, né? Ó, os transistores aqui também É tudo RCA Não se acha mais Aqui se tiver que trocar A gente coloca lá o Posso trocar o mesmo tamanho, né? O 2SC É... 50 I198, né? E o 2SA I1941 no lugar Mas Bem conservada mesmo Vamos ver aqui a fonte, ó Também nunca foi mexida Deixa eu ver o borde Parte traseira, ó Esse aqui geralmente tá tudo amassado, né? A gente pega tudo amassado Deixa eu mexer com a mão aqui Ó, o cabo de força tá rompendo aqui, ó Deixa eu ver aqui Eu teria que trocar esse cabo, ó Mas Tá funcionando Funcionando Vamos ver se Se o cliente aprova, hein? Caiu a tampa aqui, ó Deu um pé aqui E Aprovando Eu faço o teste delas aí Tá bom O que eu vou deixar o outro aqui, ó É solto mesmo Só apertar Então vamos aguardar aí Ver se Vai sair o vídeo dela Mas provavelmente vai sair Vai sair o vídeo Obrigado.